Música Muito obrigado, sejam bem-vindos a nossa reunião virtual. E hoje trataremos de um assunto bastante interessante, ou melhor dizendo, faremos uma prática bastante importante na Seite Nohê. Nós valorizamos muito o sentimento de gratidão na Seite Nohê. Seite Nohê é um ensinamento de gratidão e de gratidão aos pais e gratidão aos antepassados. Hoje nós falamos muito de gratidão aos pais, os antepassados são uma sucessão de pais e mães. E o mestre Massahara Taniguchi nos explica que a nossa vida, ela pode, alegoricamente, ser comparada a uma árvore. Então, uma árvore que cresce frondosa, normalmente tem, ou sempre tem, as suas raízes profundamente ligadas ao solo e essas raízes bem-nutridas, robustas, que vão, então, fazer com que se desenvolva o tronco, os galhos, as ramas e os frutos desta árvore. Então, dentro da nossa vida, nós representamos os frutos, representamos os ramos, os nossos pais são o tronco dessa árvore, que sustentam os filhos até a idade adulta, mas espiritualmente seguem sustentando esses filhos. E os nossos antepassados, que estão mergulhados na vida de Deus, que é o solo, são as raízes. Então, nós temos esse sentido de fortalecer as raízes através da gratidão. Por isso, dedicamos, temos o hábito de dedicar a leitura da Sutra Sagrada, são palavras da verdade, porque o melhor nutriente, se nós falamos de nutriente para a raiz, o melhor nutriente para os Espíritos, são palavras da verdade. E nós dedicamos a oração, dedicamos a leitura da Sutra Sagrada aos nossos antepassados com o sentido de gratidão para que eles se fortaleçam com esse melhor nutriente para os Espíritos, que são as palavras da verdade. E é muito importante nós ressalvarmos que quando estamos fazendo oração, primeiro que recebe a oração somos nós mesmos, nós também temos contato com essas palavras da verdade. Então, essa é uma forma hoje de dedicarmos a oração aos antepassados de uma forma simplificada para as pessoas iniciantes. Então, não é propriamente uma cerimônia, mas um rito de gratidão, um tributo de gratidão que oferecemos aos nossos antepassados. Nós temos a Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade, ele é editado de várias formas. Aqui nós temos uma separata, no formato maior, Chuva de Nectar da Verdade. Aqui temos as Sutras da Seixão Noie, dentro dessa, apesar do formato ser menor, aqui estão contidas várias Sutras da Seixão Noie, as pessoas quiserem adquirir pela internet, já sabem que existem essas variações, mas o conteúdo, no caso da Chuva de Nectar da Verdade, é igual. Essa é mais completa, mas também aqui está a Chuva de Nectar da Verdade, que utilizaremos para a oração nesta reunião. E nós vamos, os senhores vão pensar, dedicar essa oração, elevar o pensamento para os seus antepassados, que são os nossos ancestrais, as famílias, vamos pensar no sobrenome das famílias paternas e maternas, a pessoa casada, então também vai pensar nas famílias paterna e materna do seu cônjuge. Então são essas famílias, pensando pelo sobrenome, então nós vamos elevar o nosso pensamento, mentalizando os sobrenomes dessas famílias, dessas famílias ancestrais, do lado paterno e materno, e dos dois cônjuges, das pessoas solteiras, então vão pensar na sua família paterna e materna. E para iniciar, como aqui naturalmente as pessoas não têm esse quadro em casa, nós temos aqui o quadro do Dissot, que é a imagem verdadeira. Então não representa um objeto de adoração, mas é um lembrete que nós temos aqui da nossa realidade espiritual, da nossa união com Deus, podemos dizer que aqui representa a vida de Deus, porque Deus é real, essa imagem verdadeira é a vida de Deus, que está presente em todos nós. e a imagem verdadeira do universo, que é perfeição, por isso Deus consta na Bíblia, Deus viu tudo que havia criado e viu que era muito bom. Então é isso que reverenciamos aqui, esse Deus de bondade e de perfeição. E em sequência, então, iniciaremos essa prática desse tributo de gratidão aos nossos antepassados, a oração de gratidão aos antepassados, a oração simplificada para iniciantes. Então agora vou proceder à reverência e na sequência faremos esta oração. Mesmo as pessoas que não têm a indústria sagrada, muitos estão conhecendo, sentindo talvez através deste programa, outros estão bem no início, procurem, mesmo não tendo a indústria sagrada para acompanhar a leitura, mas procurem mentalmente acompanhar, mentalizar as palavras, se deixar levar pelo ritmo das palavras que serão lidas neste momento. Inicialmente vamos fazer o canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que das vidas a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da aceite ou no iê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado, muito obrigado. Chamar os antepassados com sentimento de gratidão. Então com o coração cheio de gratidão, vamos mentalizar essas palavras. Obrigado, antepassados da família tal e família tal. Então vamos pensar no sobrenome do pai, da mãe, sendo casado, acrescentar sobrenome do sogro e sogro. Obrigado, antepassados da família. Comentarizamos os sobrenomes das famílias. Muito obrigado pelos inúmeros benefícios materiais e espirituais que nos têm proporcionado. Aceitem em sinal de gratidão as palavras da verdade que passaremos a ler. É importante, nesse momento, explicarmos o sentido da Sutra Sagrada. Essa Sutra Sagrada traz com clareza, em linguagem atual, a verdade contida em sua religião. Podemos, então, cada um citar o nome do seu segmento religioso. Essa Sutra Sagrada traz com clareza, em linguagem atual, a verdade contida em sua religião tradicional. Fazemos votos de que, ouvindo estas palavras, assimilem a verdade e alcancem plenamente a liberdade e a iluminação. Leitura da Sutra Sagrada Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade Deus Um dia, o anjo vindo, aceite ou noie recita. O Deus da criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido. Sagrado, supremo, infinito. Mente que permeia o universo. Vida que permeia o universo. Lei que permeia o universo. Verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia. Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo. Não há quem adoeça. Não há quem sofra. Não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade e tudo aquilo que há. Nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Crie unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la a realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos, transcende inclusive o sexto sentido e não se projeta à percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam, senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela evidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente na realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes. Existem espíritos sofredores. Espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. Espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma a sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será a realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e a perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido e nem há pecado a ser resgatado. Porque Deus é o todo. Porque Deus não cria o pecado. Porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os Espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais as quais constituem a causa de todos os sofrimentos. Os deuses do céu farão chover coros da verdade. Os seres vivos todos deste mundo verão a luz. Desaparecerão todos os embaraços. Este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Matéria. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas. Não é vida. Não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência. Nem existe sensibilidade. A matéria, afinal, nada e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, somente ela. Pensando-se em saúde na mente aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente aparece a doença. Esta circunstância se assemelha à tela cinematográfica em que aparece um lutador se nela for projetada um lutador ou um doente se nela for projetada um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador que cobre o filme incolor e transparente é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocar-lhes no projetor um filme incolor e transparente que não tenha imagens resultantes da reação do sensibilizador e na tela projetar-lhes esse filme, não aparecerá o lutador saudável que em breve envelhece e morre. Nem aparecerá, é evidente, doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós agora mesmo que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e é a vida eternamente saudável, é imperecível. Transcendei vós agora mesmo a matéria e conscientizar a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, seria isso conhecer o caminho. A realidade, porque o universal é chamado a caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual se errada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem logo rejuvenescerá e aquele que se cresceria logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida e projetadas no espaço dá-se o nome de matéria. A matéria é originariamente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vê-lhe corretamente a imagem verdadeira da vida sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida que é originariamente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é a luz de Deus, a luz perfeita que acompanha a realidade, é a luz infinita e onipresente que desconhece restrições. Porque não conhece restrições e está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços, como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeiam no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria, a luz da iluminação espiritual é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade, a ilusão sendo apenas falta de conhecimento da verdade é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz. E o homem revela a sua imagem verdadeira que é a vida plena de luz. Deus, luz infinita e universal, sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é anipresente e substância também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade e não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, doença e não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia e à imperfeição, estas se assemelham às diabólicas opressões que em sonho podem nos fazer sofrer. Mas, ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente, em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer. Não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-no pecado. Disse ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão Enquanto assim recita o anjo na seite ou no iê, aparece um querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens esclarecer a natureza da ilusão. Responde o anjo, dizendo, supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Disse ilusão desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria. Ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido se dá o nome da ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria e todas as formas naturistas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria, sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais e não compreendem que a imagem verdadeira de si própria e de sua vida é perfeita e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Se tivesse a ilusão e a existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também a existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e a angústia são apenas pesadelos, que certamente se desfarão e não são a realidade. Pecado. Tenho pecado e a existência real. Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde. Tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto, considerais perfeição o pecado? Responde o querubim. Mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo. O pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades. Embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio o saqueamune com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, sendo apenas de palavra, disse, São-te perdoados os teus pecados e bem extingui os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Sei-Ti Onuiê. E pelo poder da palavra, revela a natureza do pecado e faz com que o pecado volte ao seu nado original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Sou a vida. Aquele que bebe em mim não adoece, não morre. Sou a redenção. Aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado, o anjo torna o querubim em dagar. Mestre, esclarecei a natureza real do homem, responde o anjo. O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e o homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria. O amor não é peculiar à matéria. A sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem, que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado, como a doença, como a morte, nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizar a imagem verdadeira da vida. Conscientizar o homem real, que é vossa imagem verdadeira. O homem real é o homem Deus e é a própria imagem de Deus. O que morre não é o homem real. O que peca não é o homem real. O que adoece não é o homem real. Homens da face da terra, eu vos digo, Conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós próprios sois o homem real e nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga, pecador, pecador. Deus não criou pecador algum, por isso, neste mundo não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira de filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte. Não passo de sombras das ilusões da mente, que em som imagina coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e o homem são um só corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras, surgem em tempos remotos, da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra e, nos dias atuais, a ciência moderna segundo a qual o homem é feito em matéria. E isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e esses voltam ao nada original. Ao ler, desaceite, eu não ia conhecer-lhes a verdade. Se sois cruados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque a originariamente vida é eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não o procureis na matéria nem na carne, que são produtos da ilusões. Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade, em verdade vos digo, dentro de vós a natureza verdadeira do homem é o homem real. Dentro de vós está a natureza verdadeira e o homem Deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que o procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também, o meu reino não é deste mundo, o reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior, somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco. Aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá externamente no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Os cinco sentidos do homem não vêm senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódulas da ilusão. E eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero, vi que o mundo da matéria é nada mais é que sombra, e também que o homem é luz emanada de Deus, e também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria é nada mais é que sombra e mutação, semelhante à sombra correntinha do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem em sua natureza verdadeira é o homem Deus, é espírito eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem é a matéria presente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente, assim como o casulo é produto do bicho da seda. Não é no casulo pré-existente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, esperando o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, pece o casulo de carne com os fios da mente e nele instala-se próprio seu espírito. Somente então o verbo se faz carne, saber claramente que o casulo não é o bicho da seda. Portanto, que a carne não é o homem, não passe de casulo do homem. Enxergando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça a voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne, acende ao mundo espiritual. Não faças em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variado das situações, porém a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e acenderá o mundo de muito maior liberdade. Não faças disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve sequar no céu uma sublime música angelical, caem pétalas não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da Sutra Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, temos as palavras de despedida. Terminamos a leitura. Muito obrigado. Amanhã, no horário estipulado, então, os senhores podem estipular o horário e proceder à leitura todos os dias. Voltaremos a oferecer a leitura desta Sutra Sagrada. Canto da Grande Harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Podemos abrir os olhos, fazer a posição de oração. E agora, procederei à reverência. Muito obrigado, muito obrigado. E muitas pessoas que vêm aceitando e obtêm graças maravilhosas, até se curam de doenças, simplesmente dedicando a oração para os antepassados, porque, como foi explicado inicialmente, nós, os antepassados, são a raiz da nossa vida, havendo essa perfeita ligação com a raiz. E essas raízes bem nutridas, é natural que ocorram graças maravilhosas. O objetivo não é buscar graças, mas agradecer. Mas, como vamos dizer assim, um efeito colateral, muitas bênçãos se sucedem nas vidas das pessoas que têm esse sentido de agradecer sempre aos seus antepassados. Muito obrigado. Que as bênçãos de Deus, os seus antepassados, sempre acompanhem suas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. A grandiosidade da festividade do Santuário Rosso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, Pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e preferencialmente letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no Sacrário do Santuário Rosso, onde permanecerão durante um ano e receberão cinco orações diárias às seis, oito, dez, treze e quinze horas, totalizando mil oitocentas e vinte e cinco orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do Santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seite Onoia do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos.sni.org.br ou WhatsApp 11 5014 2246. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família. Muito obrigada! Amém.